Muito obrigada pelas informações Roberta E mais uma vez os professores da rede estadual optaram pela manutenção da greve Ontem houve reunião e votação no Rio de Janeiro Eles estão em greve desde o dia 2 de março Com isso praticamente o primeiro semestre da rede estadual está perdido E agora? Com apenas 14 votos contrários a categoria decidiu pela permanência da greve A assembleia aconteceu ontem no Rio de Janeiro Com a presença de 1.500 educadores A greve dos professores da rede estadual começou no dia 2 de março e já dura 110 dias A categoria quer reajuste salarial de 30% Mas o governador em exercício Francisco Dornelles já afirmou que devido a crise financeira do estado Os profissionais da educação não terão reajuste salarial neste ano Hoje pela manhã alguns professores fizeram manifestação em frente ao apartamento do governador No Jardim Botânico no Rio de Janeiro Na semana passada o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou a greve abusiva E decidiu dobrar a multa ao sindicato caso não seja garantido o mínimo de 70% dos professores nas escolas O valor passou de 50 mil para 100 mil reais Em nota a direção do CEP tentou explicar o empastelamento de um VLT no centro do Rio O sindicato alega que não partiu da assembleia dos professores interferir no tráfego de veículos E que a direção do movimento vai discutir os fatos acontecidos Quando manifestantes colocaram adesivos sobre um dos VLTs parados na rua Então vamos lá